Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar